Olá pessoal, essa aqui é a nova placa MK4 Dragon versão 6, correto? Ela aqui já está finalizada, qual o diferencial dessa placa para a MK4 versão 5? Eu estou colocando aqui uma identificação do barramento, tá? Para que facilite na hora de fazer as ligações do amplificador. Melhorei o acoplamento aqui do par diferencial, tá vendo? Então esse acoplamento térmico aqui, você ganha bastante. Estou fazendo a parte de melhorias aqui do sistema de alimentação. Vou botar na placa que vai chegar nova o diodo contra a inversão de polaridade também. Vai melhorar bastante. Por enquanto essa aqui não tem ainda. E eu não quero colocar por debaixo da placa. Mas com essa identificação aqui também vai evitar muito problema. De conexão errada, tá? Basta só ler. Vai no manual também. Então, essa placa aqui, gente, está 100%, viu? Está com uma boa qualidade. Eu coloquei no analisador. Baixou bastante a distorção. O acoplamento também está perfeito dessa placa. As trilhas estão bem dimensionadas. Eu coloquei um software que faz isso. E como eu gero o layout do router, ele mede a impedância de cada trilha. Também eu utilizo fibra de vidro. Que é um bom de elétron. E a capacitância aqui não chega a 10 pf. Então, isso aí para hoje. Quem quiser, gente. Só estou com 34 unidades dessa placa aqui agora, tá? Forte abraço aí para vocês.